Fala aí galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Relaneio, na verdade o primeiro Vamos lá galera, porque estou preparado para tomar susto Não é nem a susto A gente pode botar em desistir Isso é verdade Então galera Será que eu uso agora galera? Vou usar a invisibilidade Espera, espera Oh Vou pegar só A chave secreta vem Ela é muito boa deixar sair Ela também Espera Espera Uma hora da manhã Vamos ver como que ele é Olha Olha Ela é de palhaço Ela é muito boa Caraca Caraca Ah não, eu não sei nada Não velho Não Não Eu quero saber 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 Eu tô com medo do fã, não pega. Toma, joga aqui. Galer! Não. Ah, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, fui e tchau, galera. Tchau, tchau.